Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao novo quadro desse canal, o Degustação Boba. Ele nasceu porque um dia tava eu e a Lali, a gente começou a degustar águas aqui em casa. Percebi que eu tenho muita curiosidade em descobrir qual é o melhor requeijão, qual é a melhor batata frita, qual é a melhor pizza. E pra esse primeiro episódio eu quero descobrir qual é o melhor hambúrguer de planta. Porque eu não como mais carne, eu só como peixe, que é peixe é planta, não sei se vocês ficaram sabendo. E eu tenho gostado muito desses hambúrgueres imitando carne, porque eu gosto muito, 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 muito de carne. Eu parei de comer carne porque assim, eu não queria mais matar bicha, não queria ter esse sangue na minha mão, com exceção dos peixes. Eu sinto falta! E eu achei genial que agora tem vários hambúrgueres imitando e eu quero descobrir qual é o melhor. Só que assim, vai ser muita coisa aqui, eu comprei um trilhão de hambúrgueres pra fazer esse vídeo. E eu precisava de pessoas pra degustar comigo, porque eu não sou a dona da razão, eu preciso de outras opiniões. Então eu chamei dois dos meus melhores amigos. Pode entrar, Du e Carol! Não foi muito dramática essa minha entrada. Não, não foi muito dramático. Eu chamei eles porque eu só tenho dois amigos mesmo pra chamar. Mas eu vou dizer, dar desculpa, de que é porque o Du é vegetariana, não come carne há, sei lá, quantos mil anos, milênios, muito tempo. E a Carol tá num processo de diminuir, né? Inclusive eu acho que você seria o público-alvo desses hambúrgueres, porque eu sei que esses hambúrgueres é pra galera tentar diminuir carne e não parar totalmente. Enfim, vamos começar! A gente vai degustar hoje cinco hambúrgueres diferentes, que eu não me lembro as marcas, eu vou ter que descobrir. Mas vamos fazer os hambúrgueres primeiro que eu tô com fome, morrendo de fome. Nossa, muita fome! Agora o pão vai no forno pra ficar mais saboroso. Eu falei pra Lari que não precisava dessa palhaçada, que a gente só queria comer hambúrguer mesmo. Mas a Lari, ela falou, não, tem que ficar gostoso, tem que ficar gostoso. Aí botou o hambúrguer no forno, né? Tudo bem. Só pra gastar mais tempo. Tô com fome! Olha a quantidade de manteiga que Laís está colocando. Vai ficar gostoso! Sem dúvida, quem não vai gostar muito é o meu coração, minhas artérias. Coloca um bacon também. Gente, olha o tamanho já de diferença de um pro outro. Qual que é? Esse é o futuro? Esse é o Seara. Esse é o Seara e esse é qual? Esse é o The New Burger. A gente tem aqui os dois hambúrgueres, esse Seara e The New Burger. O que acontece? Eu coloquei ketchup aqui, mostarda, e as lindas aqui não gostam de mostarda. Então a gente vai fazer assim, a gente vai dividir. Esse já perdeu. A gente vai dividir, vocês podem pegar a parte com menos mostarda, pega com mais. E aí o próximo, cada um coloca o seu topping. Tá. Você quer uma caixa? Ah, tá. Caixa. Ai, ficou ótimo assim. Ai, a gente tá ajudando. É, adorei, eu adorei, ficou muito bom. A gente parou de atrapalhar e começou a ajudar. É, olha só. Eee, esforço em time. Vamos cortar aqui. O pão tá duro, Laís, que você botou no pão. Tá mais gostoso. Não, é todo mundo que ajuda. Eu já pensei. Por licença. É verdade. Eu aqui com essa faca. Claramente. Olha lá, ele me traz. Tá bom, ok. Muito obrigada. Muito obrigada. O Steffi já vai ser promovido, Steffi, com certeza. Podia ser uma pessoa melhor pra fazer isso do que eu, né? Caralho. Opa. Ó, você segura o pão. O pão não... A faca mexe, o pão fica parado. Vai. Quase que eu esfaquei a minha mão agora, você viu? Pera aí, alguém me help aqui. Vai, gente. Onde que eu corto? Nossa, ficou bem duro mesmo. É mais uma torrada, né, gente? Olha só, vamos começar. Esse é o Seara, que é gigantesco. Gigantesco. Não tá no pão certo, com certeza, porque é muito grande. Eu vou pegar esse aqui que tem mais maionese. Escolham o seu... Mais maionese? É, mostarda. Mostarda, obrigada. Eu vou pegar o pedaço maior, porque eu tô com fome. Primeiro cheiro, né? O tratamento tava horrível, foi por aí. É, mas não foi culpa minha, foi culpa da Laís, ó. Vamos lá, lembra a carne? Vocês acham que lembra a carne? Eu acho que lembra. Lembra muito. Lembra a carne, mas eu achei que tem aquele gosto meio defumado, né? Que pra mim tá um pouco queimado. Sabe lá isso. Isso não é culpa do Seara, é culpa da Laís, no caso. Não, Seara não é aquele negócio de quando você tá com o nome sujo? Serasa. Serasa. Eu gostei. Eu gostei. Também gostei muito. Eu gostei. Mas não dá pra dizer ainda. Tem muita coisa pra vir. Eu acho que ele entrega exatamente isso. O hambúrguer congelado. Tem coisa de hambúrguer congelado. Eu acho que compete bem com os de hambúrgueres. Eu achei muito bom. Eu compraria. Vamos pro segundo. Não gostei. Já tomei o meu spoiler. Ah, não corre a boca. Como é que é o nome desse? Não gostei, mas tô com fome. Como é que é o nome desse? Vem aqui só pra comer. Esse daqui é o The New Butcher, né? Burguer. The New Burger. É. Que é da marca The New Butcher. É, eu também acho que eu prefiro o outro, hein? Eu prefiro o outro. Apesar do tamanho desse aqui ser um pouco melhor, porque cabe no hambúrguer. Eu não achei ruim, não. Eu só acho que tá com gosto muito fake. É, tá muito artificial. Parece que eu tô comendo salgadinho. Meu Deus, eu dei minha calça de novo. Não é? Gosto de salgadinho. Gosto de salgadinho. Gosto de salgadinho. Eu realmente não gostei. É, também não. Não gostei. Não, parece um salgadinho. Um negócio bem industrial. E era o que tinha a cara de gourmet, né? É. Ó, nem tudo que é. Nem tudo que... Como é? Frase? Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Isso não é uma frase. Vocês acabaram de inventar. Como não? Ela fez... Isso é uma frase comum. Não é um ditado. Você que não sabe. Nem tudo que reduz de ouro. Pronto, esse é. Laís. Tá, ó. O do Burger King a gente vai fazer no fogo do Burger King mesmo. Mas pra ficar mais justo, eu pedi sem nada. Só tem pão e queijo. Por quê? Porque a gente tem que ficar com os mesmos toppings dos outros. Senão não é concorrência leal. Podia ter cebola. Ah, tudo bom. A gente vai comer um hambúrguer. Mas aí a gente tinha que botar cebola em todos. Eu não tava afim de ficar cortando cebola. Quer dizer, quem ia cortar cebola era lá. Se eu tivesse me tocado disso, talvez eu tivesse cebola. Tá, vai. Vamos lá. Nossa. Que grosseria. Eu chamo pra minha casa, eu trago um banquete. Vai chorar agora. Me trata desse jeito, com meus funcionários aqui. Você chama um quarto de hambúrguer um banquete? São cinco quartos de hambúrguer. Eu nem amassei. Olha só, a gente já comeu esse com a maionese do Burger King. E ele tinha gosto de Burger King, mas eu acho que talvez fosse por causa da maionese. Não tem nem gosto. Então... Eu falo. É horrível. Então, eu já comi isso várias vezes e eu sempre gostei. Porque tinha tudo. Só que tinha as outras coisas. Ah, tá. Então, só o hambúrguer... Ele é igual... É, deve. É feito na chapa do que vai com o bacon, né? Tem gosto de levinho de rosto que você bota, independente do sabor que você usa. Não gostei. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Mas então, eles fazem onde? Ser separado? Pera, eu nunca pensei nisso. O quê? Será que eles fazem isso numa chapa separada? Devem fazer. Não, com certeza não. Gente, devem fazer sim. Eles fizeram uma outra chapa pra cada Burger King? Claro que não. Eles fazem na mesma. Por isso que tem gosto de carne. Faz num cantinho. Claro que não é por causa disso que tem gosto de carne. Gente, não vai pegar tanto gosto assim. Não, tudo bem. Não pode pegar tanto. Mas pega. Mas assim, eu não consigo ter modos. Eu falo com a bocacia mesmo. Foda-se. Ai, pera. Eu ainda voltaria a comer do Burger King com tudo. Sim, com todas as coisas. Porque a gente já comeu várias vezes e era bom com tudo. Mas tem picos, tem cebola. Parece que a gente sabe quem é mais amigo aqui, né? Eu claramente sou o Seara e a Carol é a Burger King. Isso é na mesma chapa. Tipo, eles foram falados... Ah, eles falaram. Tipo, tanto que não é vegano. Tipo, não tem todo um rolê. Porque é feito na mesma chapa. Tá vendo? Vocês aprenderam alguma coisa com a Laís hoje. Alguma coisa! Alguma coisa, ué. Tipo, simplesmente que agora eu não vou comer mais hambúrguer do Burger King. Então ela estragou isso pra mim. Eu nunca gostei. Obrigado, Laís. Eu não tenho todo esse drama, assim, de fazer na mesma chapa, não. Eu tenho. E agora, uma pequena pausa. Porque a gente vai fazer os próximos dois e últimos hambúrgueres. Porque a gente não quis fazer tudo ao mesmo tempo, senão ia ficar frio. Não que não tenha ficado. Ficou um pouco. Alguns momentos depois... Amiga, qual que é a Carol aqui? Esse é o Futuro 2.0. Aham. E esse é o Super Bom. O Futuro 2.0 parece ser um pouquinho mais temperado, né? E esse aqui é o Super Bom Gourmet. Gourmet, tá bom. E aqui, a gente, tem o Hambúrguer do Futuro 2.0. Marcela. Do Fantasia. Do Fantasia. Esse aqui é o mais famoso de todos, né? Que foi o que começou tudo isso. E aqui nós temos o Super Bom. O Hambúrguer Gourmet da Super Bom. Bom, se for uma competição de cortar hambúrguer, claramente eu sou a pior. Não despedaçou tudo aqui também. Mas a culpa é do pão. É do pão. É do pão. É do pão. Olha isso. Olha isso. Quem mais? Sem vontade. Ai, vamos fazer o pão tostado. É que eu falei, não faz o pão tostado. Mas fica mais gostoso. Não pode dar opinião antes da gente comer. Mas eu ainda acho. Não, eu adorei isso. É bom. Tem gosto de carne, mas eu acho que o gosto do Serasa. Hambúrguer de dinheiro. É o hambúrguer que já deixa o seu contorno vermelho. Eu acho que ele tinha um gosto mais forte um pouco. Talvez seja por isso que eu tenha gostado mais. Tinha um gosto mais forte. Mas esse é mais... A textura desse é mais... A textura desse é mais bizarra. É. É, a textura desse é bem rícida. Fiquei até curiosa. É muito caro isso. Ingredientes secretos. Essa aqui é a segunda versão do futuro burger. Tem muito mais um. Ah, não. A primeira era boa, só que tinha muito gosto de defumado. Esse aqui tá muito mais natural, assim. Muito mais... É, eles melhoraram muito. Tem isso. Tem ervilha, proteína isolada de soja, proteína texturizada de soja, farinha de grão de bico, beterraba, cebola, sal. Olha, a cor desse já me incomodou. Esse daqui é bem quando eu comi a carne. A cor já me incomodou. Eu também. Porque eu gosto de tudo muito mal passado. É, sabe disso, pão. Quebra o dente. Gente, não. Não, 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 não. Não, eu segui. Eu ojei. Eu gostei. Achei que tá com gosto de salsicha. Não. Não quero. Não gostei. Não, pra mim não é salsicha não, é calabresa. É, pode ser. Eu sei que você é um calabresa. É, calabresa. Não gostei. Não gosto de calabresa. Nossa, muito salgado. Foi o que eu menos gostei. É, eu achei que eu tinha gostado, mas eu não gostei. Não consegui comer. É muito salgado, sei lá, estranho. Tá bom, então vamos ranquear. Qual que é o primeiro? Vocês acham que é o do futuro, né? Do futuro. Eu acho que é o do Serasa. Serasa. Pode ser o do futuro ou o do Serasa. E claramente ninguém vai ouvir a gente, porque ninguém conhece a gente. E o canal é dela. Então é o do Serasa. E eu sou staff. Não, o do futuro é muito melhor. Muito melhor. É, eu gostei mais do Serasa. Mas tudo bem, tamo empatado em primeiro lugar, o do futuro e o do Serasa. Empatado? É. Você votou nele e eu e a Carol Vuzão. Tem o staff ali também. Ela aponta como meio. Até porque ela errou no pão. Então influenciou bastante. Ela tá do outro lado das câmeras. E eu achei que o último não tava muito bem feito também, mas assim, é opinião minha. Tá bom, tá bom. Tudo bem, eu aceito. O do futuro em primeiro lugar, então. E o do Serasa em segundo lugar. Quais são os próximos? Tem um aí que eu esqueci no meio. Então. Que com certeza então ele fica no meio mesmo. Porque ele foi totalmente esquecido. Daniel Bouguer. Daniel Bouguer. Daniel Bouguer, mas eu não lembro dele. É porque foi o primeiro. Mas eu lembro que era bom. Eu acho que ninguém se importa, porque a gente nem lembra. Ele foi completamente... Então, se ele foi tão meio termo assim, ele fica no meio. Ele é o terceiro lunar. É, é, é. Eu gostei dessa loja. É? Tá ali, no meio. Ninguém lembra. Não é nem bom, nem muito ruim pra você lembrar. Tá aí. E depois, eu voto no do Burger King. Porque eu ainda achei o do Burger King menos pior do que o do Super Bom. É. E olha que ele não tem gosto de nada. Mas esse daqui é um gosto ruim. Eu prefiro não comer nada do que comer uma coisa ruim. Então tá bom. Então a gente tem decidido o seu nosso ranking. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Não se esquece também de se inscrever no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. O empratamento desse hambúrguer horrível. Desliga o freezer à noite. Que absurdo.